Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Garota do Lago. Esse é o primeiro livro da nossa leitura conjunta do box Viciados em Suspense, que são os livros do autor Charlie Donley, é publicado pela Faro Editorial. Então se você já leu esse livro e quer continuar lendo os outros, ainda dá tempo, a próxima leitura do segundo livro vai ser no dia 15 de março e depois o terceiro livro no dia 15 de abril. Corre lá no grupo de seguidores do Facebook e bora ler com a gente. Tá, mas agora eu vou contar um pouquinho o que eu achei dessa história. Tá todo mundo bastante curioso para saber o que eu achei, porque muitas pessoas já leram, não é um livro novo e muitas pessoas já leram e mesmo assim falaram Ah, eu já li, mas eu vou acompanhar a leitura de vocês, eu quero saber o que você achou e tal. Então eu vou contar para vocês agora. Nesse livro nós vamos conhecer duas mulheres, a Becca e a Kelsey. A Becca é uma menina muito promissora, estudante de direito, de família rica, de boa família. Ela é uma menina muito educada, muito querida, rodeada de amigos, só que a Becca está morta. A Kelsey é uma repórter investigativa, ela trabalha para uma revista muito importante, ela já escreveu alguns livros de crimes reais que fizeram grande sucesso, que venderam muito também, se transformaram em best-seller. Só que algo terrível aconteceu na vida da Kelsey bem recentemente, então ela recém passou por um trauma muito grande. A vida dessas duas mulheres vão se juntar, vão se intercalar, quando o chefe da Kelsey pede que ela vá para a cidade onde aconteceu o crime, há poucos dias atrás, aconteceu o assassinato da Becca, e ninguém tem pistas nenhuma. A polícia local não sabe o que aconteceu, não tem ideia, não tem pista alguma, qualquer que seja, de quem é o assassino da Becca. Então, para tentar esquecer um pouco esse momento terrível que a Kelsey está vivendo, ela aceita o pedido do patrão e vai para essa cidade. Quando ela chega lá, ela vai começar a sua investigação, para poder escrever o artigo para a revista, então ela vai inicialmente conversar com as pessoas, tentar levantar alguma novidade, alguma pista nova que a polícia deixou escapar, mas ela percebe que ela está sendo muito hostilizada, que as pessoas não querem contar tudo o que elas sabem. A Kelsey começa a perceber que ela está mexendo num vespeiro, que ela está entrando em terreno perigoso, mas mesmo assim ela não vai voltar atrás, ela está muito interessada nessa história, ela teve uma ligação muito grande com a Becca, a partir do momento que ela descobriu a forma como ela foi morta, violentada, estuprada, ela se sentiu com uma ligação muito forte com essa menina, então ela, por uma questão de honra, ela quer de todo jeito descobrir quem é o assassino da Becca. A história vai ser intercalada sobre os dois pontos de vista da Becca, alguns meses antes da sua morte, e da Kelsey no momento atual. Então a história vai ser contada de trás para frente, através da visão da Becca, a gente vai conhecer todos os seus amigos de faculdade, a sua rotina de estudos ali na faculdade, que essa parte foi até uma parte que eu achei bem maçante, que eu tenho um pouco de preguiça de estudante, de faculdade, universidade, eu tenho um pouco de preguiça desse tema, e é bem inserido aqui dentro, mas lá na frente você vai perceber que faz toda a diferença, aquela parte, os muitos diálogos dos amigos, dos estudantes de direito ali, são primordiais para o desdobramento da história lá na frente, se não acontecesse essa parte que eu achei maçante, você não iria entender, e não iria chegar até o ponto que chegou da forma que chegou. Então as partes da Becca, dos amigos dela, eu senti que a leitura foi um pouco arrastada para mim, mas já na parte da Kelsey foi bem agilizada, foi bem rápida, por conta da investigação, das descobertas que a Kelsey ia fazendo, então foi uma leitura com bastante altos e baixos para mim, mas de forma alguma eu estou dizendo que eu não gostei, eu achei excelente a leitura, a narrativa do autor é muito boa, ela é fluida, ela é rápida, mesmo nessas partes que eu fiquei meio enjoadinha assim, você percebe que não é uma coisa mal escrita, ou repetitiva de jeito nenhum, é só o linguajar dos estudantes que não me agrada muito, mas isso é uma questão particular minha, não tem nada a ver com o autor, eu super amei esse autor, já quero ler todos os livros dele, o quanto antes, eu não sei se eu vou esperar chegar até os próximos dias 15 para começar os outros livros. O momento em que essas duas histórias se convergem, que o passado chega até o presente, no momento em que a Kelsey está na pequena cidade, é muito interessante, é muito rápida, eu li assim, acho que umas 100 páginas de uma pegada só, porque é onde a história toma um fôlego, e você não consegue largar, você não consegue imaginar quem é o culpado, eu fui muito tapada, porque assim, o autor, ele é tão bonzinho, que ele dá pistas assim, que é muito fácil de você descobrir, ou pelo menos desconfiar, quem é o assassino. Eu estava bem desligada, apesar de que numa frase, numa frase, numa palavrinha, eu fiquei com aquela punga atrás da orelha, mas será? Ah, mas sabe quando entra uma coisa na tua cabeça, ele imediatamente já sai, eu já esqueci aquela desconfiança. Mas no final, realmente foi exatamente isso que aconteceu, só que se eu estivesse um pouquinho mais ligado, que eu tenho certeza que aconteceu com muitos autores, com muitos leitores, se você estiver um pouquinho mais ligado, você vai perceber o que acontece, porque o autor é muito claro, ele diz com todas as palavras, o que está acontecendo, e praticamente deixa o nome do assassino lá no final. Eu achei incrível, achei ótimo a jogada dele, as artimanhas do autor brincando com essa forma de expor lá atrás, para depois mostrar realmente ali no final, eu achei ótima. E o final também tem um desfecho que eu achei perfeito, ele tem tudo a ver com as características dos personagens, o desfecho finalzinho mesmo, o momento, o ápice da história, digamos assim, é perfeito, não poderia ter sido escrito de outra forma. Eu quero muito conversar com vocês com spoiler, então eu espero vocês lá no nosso grupo, eu quero fazer uma live também, vamos combinar um dia legal, um horário legal para a gente poder conversar com spoiler, então necessariamente é só quem já leu o livro para poder conversar, senão vocês vão pegar spoiler, isso não é legal. Mas resumindo, eu gostei muito da história, eu gostei demais do autor, de conhecer o Charlie Don Lea, super indico, super recomendo, se você por acaso ainda não leu, leia e eu estou assim, muito curiosa para continuar lendo esse autor. Beleza? Então essa foi a resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, me diz aqui embaixo se vocês concordam com os meus pareceres, com as minhas impressões a respeito desse livro, se você discorda, me diz em qual parte, se você quiser conversar com spoiler, corre lá para o grupo, que eu já vou abrir um tópico, a gente já conversa direitinho lá, e é isso aí, não esquece de dar um like, para ajudar na divulgação desse canal, se inscreve aqui embaixo, convido os amigos para se inscreverem aqui também, para ficar ligado em todas as novidades, e é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!